Música Ei, é a metralha dos vai, só mandelão Ei, T-Z, é o bravo de novo 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 Quer ver, quer ver o meu vulgo Só vem aqui na pistola Quer ver o meu vulgo Olha pra pistola Essa é o bloc, bloc na cavalona Ela joga bom de tom Bloc, bloc na cavalona Ela joga bom de tom Esse é o canal Só Bailão Música Dança, dança Na onda do lança Enquanto você chacoalha A sua bunda balança Enquanto chacoalha a lata A sua bunda balança Lança, lança, lança Lança, lança Lança, lança Lança, lança Lança, lança Enquanto chacoalha a lata A sua bunda balança Enquanto chacoalha a lata A sua bunda balança DJ, 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 é o bravo de novo Quer ver, quer ver o meu vulgo Só vem aqui na pistola Quer ver o meu vulgo Olha pra pistola Essa é o bloc, bloc na cavalona Ela joga bom de tom Toque, toque na cavalona Ela joga bom de tom Dança, dança Na onda do lança Enquanto você chacoalha A sua bunda balança Enquanto chacoalha a lata A sua bunda balança Lança, lança Lança, lança Acesse aí, só bailão